Hello pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Bruna Lima e no vídeo de hoje, como você já leu aqui embaixo no título, é o vídeo que rola aqui todo domingo em colaboração com as amigas. E dessa vez, como você já leu, vamos fazer uma make com os nossos menores produtos. Eu confesso que eu não sou uma pessoa muito louca das miniaturas, não. Foi bem difícil achar as coisas que estão aqui pra completar essa maquiagem e eu não tenho tudo ainda de miniatura. Confesso, por exemplo, base, corretivo, não tenho esses itens de miniatura, então eu peguei assim o que vinha menos gramas pra complementar esse vídeo. Eu espero muito que vocês gostem, então se você gosta de estilo assim, de tutorial de maquiagem, já deixa seu like aqui no começo do vídeo e se você deixar pro final, você acaba esquecendo, mulher, e isso me ajuda demais e não custa nadinha pra você. Mas chega de falar, Tori, então, e bora começar? Bom, então, ó, pele sem nada mesmo. Vou começar assim, ó, desde o início, separei tudo aqui pra vocês. Começando com hidratação da pele. Eu sei que eu mostrei no vídeo anterior esse produtinho, mas eu acho que ele é o meu menorzinho produto de hidratação de pele, que é esse creme aqui, ó, Hidra Primer da Fina Severina. Ele é piquititinho assim mesmo, gente, vocês encontram pra comprar e é uma das poucas marcas que tem um estilo de produto assim, tipo miniatura, que dá pra carregar em viagem ou dentro da bolsa pra levar pro trabalho. Ele tem essa textura um pouquinho mais consistente, lembra bastante o creminho da Nivea, mas eu sinto que o da Nivea, ele é um pouco mais leve. Eu tenho essa sensação que a pele, ela tá com uma película, né, tipo, você sente que tem uma película na pele, mas que não fica olhosinha. Então, se você não gosta dessa sensação da pele muito hidratada, eu acho que você vai curtir pra caramba esse primerzinho da Fina Severina. E ele é bem baratinho, né, vocês encontram em vários lugares. Bom, e de primer, a maioria que eu vi aqui tem 15 gramas, que é um pequeno, né, um primer pequeno. Tem primers que vem mais até, por exemplo, esse baratinho aqui, ó, achei que ele era bem pequenininho, mas comparado com esse aqui, ó, da Smashbox, esse aí ainda vem 5 gramas a mais, que é o da Luizance. Então, eu peguei um dos meus menorzinhos, tanto esse aqui, ó, da Smashbox, quanto esse aqui, ó, por exemplo, o da Visela, antipoluição, vem 15. Eu peguei esse daqui, que eu acho que eu uso bem pouco aqui com vocês e eu amo demais esse primer, tá? É um primer com uma tecnologia um pouco mais diferente, ele é da Smashbox, ele se chama Primerizer, que é tipo o primer com moisturizer, que é a hidratação. Então, se você tem problema, que geralmente a sua pele craquela, resseca, é um primer muito bom. Ele tem essa textura, quer ver? Ó, tipo de creminho, e ele devolve uma hidratação pro rosto, não sei se vocês conseguem ver onde eu tô aplicando aqui. Que ele, tipo, meio que... Você sente, sabe, a pele hidratar? Eu gosto de aplicar bastante, assim, ó, nesses cantinhos embaixo dos olhos, que é uma região que resseca, aqui em volta do nariz, onde craquela, em volta da boca. Eu acho que a pele fica mais bonita por mais tempo com esse primer, sabe? Que a base não suga tanto da água, sabe? Deixa tudo muito ressecado. Tem uma versão desse primer, se eu não me engano, um pouco maior, acho que de 30ml, e esse é a versão pequenininha. Eu não sei quanto custa, se eu lembrar, vou deixar aqui na tela, ou escrita aqui no box de informação mesmo, tá bom? A maioria das pastinhas de sobrancelha, gente, seja Avon, seja Mahave, eu vi que tem exatamente quase que a mesma quantidade. Deixa eu ver esse aqui, esse vem 4, ó, da Anastasia, né? Enfim, mas são pastinhas que geralmente fica em torno disso. Eu sei que tem pastinha em miniatura, por exemplo, da Benefit. Eu comprei esse aqui numa promoção, na Sephora, mas é aquele, como fala? Esse negocinho assim, sabe? De gel de sobrancelha. Eu vou passar ele, mas eu sei que tem também a pastinha em miniatura desse, mas infelizmente quando eu fui comprar não tinha meu tom mais. Eu queria muito testar pra saber se é tudo isso mesmo ou não. Mas então eu vou usar o da Mahave mesmo, porque é tudo a mesma gramatura. Eu acho que um lápis de sobrancelha talvez seria um menor produto, mas eu não tenho nenhum lápis pequenininho por justamente não usar. Então eu vou de pastinha mesmo, tá, gente? Vocês me perdoam, porque os lápis de sobrancelha que eu tenho, eles são bem grandões, assim. Eu sei que vem de uns pequenininhos pra carregar na bolsa, mas eu não tenho nenhum. Então só vou dar uma contornadinha aqui. Tá tudo certo. Eu sei que as mesmas miniaturas da Benefit não são muito baratas, mas nesse caso, gente, eu pagaria, porque pastinha de sobrancelha é uma coisa que dura muito. Eu não sei pra vocês, né? Mas essa, por exemplo, minha da Mahave, eu uso o Zuna Caba. Então se tivesse uma versão menorzinha, eu acho que eu realmente iria curtir. Vou até cogitar de comprar esse da Benefit pra testar, que ele é bem pequitinho. Eu separei aqui duas bases. Eu separei uma baratinha, que é essa de 17ml. Eu não tenho nenhuma base miniatura. Essa aqui, acho que é a que vem menos na minha coleção. E eu adoro essa base, que é a base da Luizance. Essa aqui, ó, base fluida. Essa base é maravilhosa. Vende lá na Fashion Makeup. A gente tem desconto no site da Fashion. A gente tem vários produtinhos. Eles estão colocando muita novidade no site da Fashion, justamente porque as lojas não podem abrir. Estão rolando alguns descontos legais. Vocês têm um bom, né, que a Bruna Lima já ajuda a dar 7% de desconto no final das comprinhas, acima de 50. E olha só, ela tem essa textura, tá vendo? Que não é líquida demais. E é muito boa e tem uma cobertura legal. Mas eu também tenho aqui uma outra base. Eu vou acabar usando ela porque ela vem menos. Então eu vou considerar ela como miniatura. Então eu vou misturar esses dois tons. Eu comprei essa base justamente pra fazer misturinhas nas minhas bases mais escuras e mais claras. Então por isso que tem dois tomzinhos aqui. Quando eu misturo as duas, eu consigo usar. É a base Total Control da NYX. Infelizmente eu comprei quando a NYX tava saindo do Brasil porque essa base é maravilhosa. E meu Deus, como eu não conheci isso antes. Ela vem apenas 13ml. Então eu uso praticamente ela pra fazer misturinha porque eu tenho até dó de usar. Porque a mistura é muito boa. E ela rende, viu gente? Eu vou usar a cor Pale, que é a F01. E a F16, que é a Mahogany. Ela é diferente da base fluida da Louis Ancy. É bem aquosa mesmo. Tipo assim, ela é bem líquida real, ó. Parece uma aguinha. Fiz um tomzinho aqui, ó. Misturei as duas. E vou passar aqui no meu rosto. E vou aplicar com o quê? Com a mini esponjinha da Mari Saad, né? Pra fazer parte do vídeo, pra ficar tudo bem legal. E gente, essa base, ela é muito bonita. Ela tem um acabamento assim, médio-leve. Ela não tampa as minhas rardas, que é uma vibe que eu tô gostando ultimamente. Mas me deixa com uma textura muito fina na pele. Eu não sei se vocês conseguem perceber a diferença, ó. Ela dá uma cobertura só uniforme, mas de uma forma tão levinha. Fica muito bonito. Olha só então como ficou a pele, gente. Que coisa mais linda. De corretivo eu não tenho nada miniatura. Eu acho que o meu menor potinho é esse corretivo aqui, ó. Da Vult. Apesar disso, gente, só a embalagem é pequena. Porque o corretivo, por exemplo, da Natura vem menos. Então eu não sei se seria justo pegar pela embalagem ou pela quantidade. Me digam aí vocês. O que vocês acham? Tô sendo injusto. Eu devia pegar a menor quantidade. Porque eu acho que a menor quantidade de produto que eu tenho aqui. Por incrível que pareça, ó. Esse pote aqui de corretivo da marca Essence vem menos corretivo que o da Vult. Vou usar, eu acho que o da Essence, né? O da Vult. Também eu não uso muito aqui no canal. Mas o da Deli Deli acho que vem menos. Vem 4 gramas. Mas eu não sei onde eu enfiei. Então eu não vou pegar ele, não. Vou pegar esse aqui de 5. Eu vou misturar as cores, tá? Esse aqui é o 30 Light Running. E aí eu vou colocar um pouquinho dele. Porque ele é um pouquinho mais escuro, né? Pra ajudar na cobertura. E eu vou pegar o mesmo dele. É um pouquinho mais claro. Que é a cor 10. Ela se chama Light Rosy. E eu vou aplicar em cima aqui pra misturar as cores. Porque eu acho que o meu tom, na verdade, era o 20. Eu tenho 10 e eu tenho 30. Então vai ficar assim mesmo. E com a esponjinha Minietude da Mari Saad. Que eu amo pra aplicar corretivo. Dá uma super cobertura aqui. Ele é um produto bem fininho. Uma textura muito boa. Não sei se dá pra perceber, ó. A textura do produto. Ele realmente não tem... Ele não é seco, esturricado. E eu amo produto que não é assim, né? Muito secão. Porque você consegue aplicar com um pouquinho mais de paciência. Não precisa se desesperar. Não vai ficar craquelando. Eu prefiro aplicar o pó do que ter um produto extremamente seco. Difícil de espalhar. Ele deixa a pele muito bonita também, ó. O que vocês estão achando? Agora vamos pro contorno. Eu vou aplicar esse aqui da Bruna Tavares. Que é o menor potinho de contorno que eu tenho. Infelizmente eu não tenho nenhuma daquelas miniaturas da Benefit. Ou aquele Rula. Ou Bahama Mama. Enfim. Nada disso. Eu já cogitei várias vezes de comprar e acabava de existir. Porque eu acho o potinho muito pequenininho. Difícil de pegar. E eu tenho os meus favoritinhos aqui. E eu acabei testando outros produtos diferentes. Então acho que o menorzinho que eu tenho é o da Bruna. Não sei nem quantas gramas vem. Porque não tá escrito nada na embalagem, né? Quando você joga o cartucho fora. Mas vamos desse aqui mesmo. Eu vou pegar a cor Brown Sugar. E vou aplicar aqui, ó. Com a pele molhada mesmo. Dando leve batidinhas. Eu gosto desse contorno. Que apesar dele ser um pouco quente. Ele não chega a ser laranja. Ele é meio rosado. Eu não sei se vocês têm essa percepção. E aí eu acho que ele meio que dá um blush também, sabe? De blush, confesso que eu não tinha nenhum em miniatura. Mas é um produto que vale a pena ter miniatura. Porque é uma coisa que demora tanto pra acabar, né gente? Esse aqui em especial. Eu ganhei da minha amiga Sandra Pinato. Valeu amiga! Meu primeiro blush da NAR, gente. Olha que coisa mais fofa. Esse aqui é o Gouly. Gouly. Não sei se é assim que fala. Que coisa mais linda esse tom de blush. Meu Deus! Eu acho que eu nunca usei ele aqui com vocês. Eu não lembro. Eu já usei, gente. Me conta aí abaixo nos comentários que eu também esqueci. Vou pegar aqui. Gente, é um blush super bem compactado. Muito pigmentado. Eu pego bem pouquinho assim, ó. No pincel. E vai durar, viu gente? Porque esse bichinho nem esfarelar. O bicho esfarela. É uma coisa de doido. E ele é muito pigmentado. Bom, de iluminador eu vou usar o que veio nessa caixinha aqui. Que são duas miniaturas da Fenty Beauty. Infelizmente, no mundo dos baratinhos, eu nunca vi iluminador miniatura, gente. Vocês sabem de algum? Se vocês tiverem algum dos produtos baratinhos que são miniaturas pra me indicar, gente. Por favor, escreva aqui abaixo nos comentários. Eu vou adorar descobrir esse novo mundo nos baratinhos, mas eu realmente não conheço. Então eu vou pegar esse iluminador que é coisa mais tchucca, gente. Olha o tamanho dessa embalagem. E é linda demais. Esse iluminador da Fenty Beauty, meu Deus do céu. Eu amei demais. Cada centavo que eu dei nele. Ele é tipo uma partícula meio de brilho. Uma coisa... Não é muito linda. Não sei nem explicar. Vou pegar esse iluminador aqui, que ele se chama How Many Carrots, da Fenty. Ele é o branquinho. Eu sei que tem, acho que, duas outras versões. Olha, ele quase que não sai no pincel, gente. Mas é um brilho molhado que ele dá na pele. Por causa da partícula de brilho, eu não sei explicar. E ele não... Ele fica só o brilho. É uma coisa linda. É um glitter. Principalmente na luz artificial, ele dá um brilho molhado com efeito glitterinado, que é a coisa mais linda. Se você não gosta de efeito glitter, provavelmente você não vai gostar dele, não. Mas que o bicho é bonito, é. E pra pó facial pequenininho, gente, também, um dos baratinhos. Não conheço muitos. Vou pegar uma miniatura que vem muito pó, que eu acho que valeu a pena. Comprei isso aqui, ó, na época do Black Friday, ali perto do Natal. Que é uma caixinha que vem dois estilos de pó da Laura Mercier. Um é com brilho e o outro é totalmente opaco. Acho que com brilho eu nunca trouxe aqui pra vocês, ó. A embalagem dele é assim, mas nesse estilo... Com essa tampinha aqui um pouco diferente. O opaco tem a tampa preta, ó. E vem esses dois produtos. Valeu muito a pena, porque apesar dele ser uma embalagem bem titiquinha, ele vem nove gramas de produto, gente. Tem produto full size dos baratinhos que vem dez gramas. Então, uma miniatura dele veio nove. Achei muito incrível. Esse daqui eu vou usar o glow, vamos ver como vai ficar nessa pele, porque ela tá muito bonita. É longinha e eu vou aplicar o pó da Laura. Menina, mas esse pó da Laura, ele tem um pigmento dourado, sabe? Que deixa a pele brilhante. Será que vocês conseguem ver isso? Que loucura! Deixa eu ver se tem diferença pro outro pó. Ó, tem diferença. O outro é mais clarinho. Vou aplicar o mate desse lado aqui pra ver como fica. Eu nunca tinha testado assim, lado a lado. E no espelho aqui, gente, eu consigo ver bastante diferença do lado que eu apliquei o pó mais iluminado e do lado que eu apliquei só o pó mate. Tudo bem que depois eu espalhei tudo com o mesmo pincel, mas tem uma diferençazinha assim, tá? Eu gostaria de evidenciar isso aqui pra vocês. Com certeza a câmera não vai pegar, porque ela não é 4K, mas ele dá um reflexo a mais desse lado de cá do que desse. E agora, pra paleta de sombras, eu acho que uma das menorzinhas que eu tenho, que tem muita cor de sombra, gente, é uma da Ruby Rose, mas eu não achei essa paleta por nada. Eu acho que eu coloquei ela pra desapego. Então eu vou usar essa daqui, que são novas paletas da Adele Angel, que vocês encontram lá no site da Mauro Bijuterias. A gente tem cupom de desconto por lá, mulher, que é Bruna Lima também. Assim como o site da Fashion, vocês encontram esses produtos baratinhos. E eles têm várias versões dessa paletinha, gente, que foi uma das coisas que eu ganhei da marca. E ele vem, ó, tem versão A, B, enfim, muitas outras versões coloridinhas. Muito bonita essa paleta, não sei nem se empresta. Eu vou testar aqui as primeiras impressões com vocês. Vem 8,5 gramas de produto e vem no total 12 cores, gente. Olha o tamanho rico dessa paletinha. Coisa mais lindinha. A Spell Colors tem também nesses estilos. Ó, tem essa daqui só de tons quentes. Olha que bonita, ó, tem essa versão aqui. Essa aqui, ó, colorida, com verdes, amarelos. Muito legal também. É misturado, tá, gente? Cores opacas com cores, assim, ó, mais cintilantes. Tem super coloridona. Tem esses tons aqui, ó, só de azuis. Muito bonita. Essa daqui é a C. Como eu tô testando muita maquiagem, eu acho que eu vou de uma coisa mais coloridinha, só que básica, né? Eu vou usar essa daqui. Ih, essa daqui tá sem a etiqueta de qual versão é. Mas é essas cores aqui, ó, mais coloridonas. Vou tentar pegar esse roxão aqui, ó, que eu achei ele muito bonito. E vou fazer um esfumado aqui na pálpebra. Porque eu achei a cor simplesmente lindíssima. Olha que cor é essa, meu Brasil. Agora eu vou pegar esse tonzinho vermelho, alaranjado da paleta. Vou marcar aqui um pouquinho mais embaixo, esfumando por cima do roxo. Nossa, que lindo que ficou. Aí agora eu vou pegar esse tonzinho aqui, ó, douradinho da paleta, mais cintilante. Vou aplicar aqui, ó, no comecinho do olho. Vou voltar com aquele vermelho. Fazer uma transição pra esse dourado. Entre o roxo, o vermelho e o dourado. Pra ficar mais assim, ó, esfumadinho. Não é por nada não, mas eu gostei dessa mistura louca aqui que eu fiz. E aí agora eu vou fazer um delineado com esse Tattoo Liner. Que ele é um delineador da KVD, né, antiga Kat Von D. E é das umas compras que eu fiz do Black Friday. Eu acabei, acho que, ganhando esse produtinho. Mas ele vende desse tamanhinho, gente. Ele é bem títico, é um delineador assim, ó, miniaturinha. E ele é muito pequeno, deixa eu ver. Acho que ele deve vir muito pouco, ó. Questão, assim, de um grama. Mas eu achei bem interessante, ó, o pincel dele é bem pequenininho. E eu vou fazer um delineado aqui, nu. Que negocinho preto. Olha que fácil fazer um traço com ele. Nossa, ele é meio fosco. Acabei me empolgando aqui, ó, no delineado. Fiz um tração enorme. Gente, que traço é esse? Que produto é esse? Eu não tinha usado ainda, tá? Só pra mostrar. Olha isso. Meu Deus, que coisa mais maravilhosa. Não tô sabendo lidar com esse produto. Você literalmente encosta, assim, na pele. Ele entrega um traço do tamanho que você quiser. Com zero falha na aplicação do produto. Tô chocada. Top mesmo. Como esse delineado, assim, ó, tá numa maquiagem bem colorida. Eu vou passar um lápis verde aqui, ó, pra dar um destaque, assim, mais clarinho. Tipo, esse aqui da Fenza. A linha d'água. Borrar um pouquinho, assim, ó, pra fora. E com essa sombra cintilante aqui, ó, nesse tonzinho de verde água também. Eu vou esfumar esse lápis. E deixar ele bem pigmentado, assim, bem verdão. Bem colorido. Prendi um pouquinho aqui, ó, o meu cabelo pra passar bruma. Antes de colocar cílios nessa maquiagem. Batom também miniatura. E eu acho que uma das menores bruminhas, assim, que eu tenho. Essa daqui, ó, da Essence. Ela é de melancia. Ela é de uma linha nova deles, que não tem vários componentes que fazem mal pra pele. Então ela é um pouquinho mais natural, né? Acho que tem outras frutas também. Ela é Hello Good Stuff. E ela é 3 em 1, né? Ela ajuda a hidratar, fixar a maquiagem refrescante. Ela tem o real extrato de melancia de verdade. Não tem parabenos, óleos minerais, silicones e várias outras coisinhas. Vou aplicar ela aqui. Ai, o cheirinho é uma delícia de melancia. E apesar dela ser pequenininha, gente, eu acho que o spray dela é tão bom. E ela dura tanto. Porque eu uso, 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 ó. Ela não tá nem na metade. Então vale a pena, sabe? É um produto de 50ml que faz diferença. E aí a pele, ela dá aquela absorvida. E não fica com aspecto de oleoso, mas devolve uma naturalidade, sabe? Tira um pouco do aspecto do pó. Gosto bastante. Vou esperar secar aqui. Dá uns cílios e já volto. E tcharam! Este é o resultado final da nossa maquiagem. Já tá meio cagado, gente. Porque aconteceu o seguinte. Fui passar os arquivos aqui para o computador, mulher. E eu ia mostrar para vocês tanto miniatura de máscara. Essa daqui foi uma amostra que eu ganhei da Sephora lá dos Estados Unidos. Eu não sei se tem aqui no Brasil. E eles dão essa mascarazinha da Better and Their Sex. Mas ela faz muita diferença nos meus cílios. Mas eu, sinceramente, eu tenho muita dó de pagar mais de 100 reais uma máscara de cílios. Me conta se vocês acham que vale a pena. Porque, assim, eu tinha gravado, mas não tem como eu tirar a máscara sem tirar a maquiagem. Então eu vou ficar devendo para vocês a aplicação desse produto. Eu juro que eu trago em outro vídeo. Gente, é assim. É questão de você encostar o pincel, fazer esse zigue-zague, puxar. Ele dá um volume absurdo, essa máscara. Ela realmente é muito boa. Eu tô tentando aplicar aqui embaixo, onde tinha o verdinho. Para vocês verem que realmente faz diferença, sabe? E é um produto, assim, titiquinho. Eu não sei se deve vender a miniatura dele. Eu não sei. Esse aqui, ó, vem em 3,9 gramas. E é uma máscara muito, muito boa. E dos baratinhos, eu não conheço nenhuma máscara que venda a miniatura. Só essas, realmente, de marcas mais caras. E ela é uma máscara, assim, que me surpreendeu muito positivamente. Então eu trouxe aqui para mostrar para vocês. O batom, eu também tinha mostrado a aplicação. E é outra coisa que não pegou, assim, como o negocinho da sobrancelha, tá, gente? Então eu tô só mostrando. Me perdoa. Eu juro que eu vou trazer em outro vídeo a aplicação desses produtos. Esse batom aqui também comprei nessas épocas de Black Friday. Gente, comprei muita coisa na Black Friday que valeu muito a pena. A Sephora fez, assim, uns descontos muito, muito bons em produtos importados. E eu, inclusive, compartilhei vários com vocês. Esse batom maravilhoso se chama Outlaw. Acho que é assim que fala. Ele é um vermelho da vida, sabe? Ele é tipo o Ruby Woo, versão líquido mate. Só que o líquido da Kat Von D, ele é tão líquido, tão líquido, tão líquido que ele chega a ser puro pigmento. Não é possível. Ele me incomoda zero na minha boca. A minha boca hoje, no dia de hoje, ela não tá só rachada. Ela tá ferida. E esse batom, ele não evidencia as linhas que estão marcadas na minha boca. Ele não arde a minha boca que tá machucada, que eu puxei pelinha. Ele não marca a pelinha. Ele é um batom que dura horrores na boca. Então, tipo assim, eu comprei uma versão pequenininha, mas eu achei que valeu cada centavo. Pra ser muito sincera com vocês, tá? Então, tipo assim, é outro produto que realmente foi um pouquinho mais caro também. Que é uma linha de miniatura, né? Um produto pequenininho. Mas que, assim, é um produto fantástico pra você ter. Pra ir pra uma festa, pra ir pra uma ocasião especial. É um batom que seca. Não fica esturricado na boca. Não marca linha de expressão na boca. E é um vermelho do poder, gente. Olha esse vermelho. Que coisa mais maravilhosa. Mas, sinceramente, a boca fica com uma textura de aveludada. Não tenho, assim, um arco pra reclamar desse batom. Ele é realmente muito incrível. E eu pude testar pela primeira vez, gente. É uma pena que não pegou a minha reação com esse produto aqui. É o da Benefit. O gelzinho, né? Esse Gimme Brown. Mas eu comprei na cor... Eu acho que é a Cor 1. Isso, é a Cor 1. Que é uma das corinzinhas mais clarinhas. Inclusive, eu tinha pego... Deixa eu ver se tá até aqui em cima na minha bancada. Não tá, mas eu vou pegar aqui de novo. O que me surpreendeu nessa máscara... Eu nunca tinha testado nada de sobrancelha da Benefit. Inclusive, falei pra vocês lá no comecinho. Que eu tenho muita vontade de testar a paixinha de sobrancelha deles. Mesmo versão miniatura. Porque é uma coisa que dura demais. Talvez valha a pena pagar um pouquinho mais caro. Esse gelzinho de sobrancelha, coisa mais chuchuquinha... O que me encantou nele foi o aplicador. Eu não achei que a fórmula é uma coisa, assim, extraordinária. Que eu nunca vi na minha vida, tá, gente? O da Avon, eu considero tão bom quanto esse. Mas esse aplicador aqui, realmente, assim, um xodó. Esse daqui é um dos mais baratinhos. E que eu amo de paixão. E super defendo. Já falei várias vezes. É da Fenza. Ele se chama Londres. E é uma máscara de sobrancelha até difícil de encontrar. E olha o tamanho do aplicador do da Fenza. E o tamanho do aplicador do da Benefit, né? Porque é miniatura não, mas se eu não me engano, o aplicador da Benefit realmente é bem pequenininho. E isso, pra mim, fez total diferença agora na minha aplicação, gente. Olha, você chega quase a ser de cílios, sabe? De maiorzinho, assim, que ele é. Você tem um maior controle na hora de aplicar aqui. Eu apliquei uma corzinha mais clara, sabe? Pra tentar não pesar tanto na minha sobrancelha. Eu consegui puxar os pelinhos, assim, mais arrepeadinhos pra cima. Eu achei que a fórmula dele é um sequinho muito bom. Na medida, não é nem seco demais, nem molhado demais a ponto de você fazer meleca na sobrancelha. A fórmula realmente é boa. Mas não é, assim, algo de extraordinário que eu falo assim, meu Deus, você precisa disso pra viver, não. Mas o batom, realmente, eu diria. Ainda mais se você gosta de batonzão, assim, ó, vermelhão do poder. Como eu disse no começo do vídeo, eu não sou uma pessoa que sou fissurada em miniaturas. Porque eu sempre tento pesquisar bastante sobre o produto. E já comprar uma versão full size. Eu, infelizmente, ainda, nesta vida blogueirística, ainda mais em pandemia, não viajo, gente. Eu sou uma pessoa, assim, né, tomar sol uma vez no ano e agora nem isso, né? Bora pro canal das meninas ver quais produtos, estilos piquititinhos, coisas mais miudinhas, fofinhas, de mamãe, elas colocaram no vídeo delas. Porque, assim, todas que eu mostrei aqui pra vocês, gente, eu amo de paixão. Bom, e é isso, então. Um super beijo. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!